Quando eu clicar aqui, ele vai abrir para mim uma tela que eu posso editar os pinos, tá? Eu posso editar o pino e posso colocar a informação que eu desejar no pino aqui. Vamos supor que eu vou reiniciar a marcação do pino, tá? E vou colocar o pino 1, aqui no pino 1, e agora o próximo é o pino 2. Só se eu for que eu queira colocar alguma informação no pino 2, ó. Vamos clicar no pino 2, pino 3, pino 4, 5, vamos supor que no pino 6 eu quero colocar alguma informação. Neste pino, 6, fazer algo. Pino 7, 8, tá vendo, ele vai incrementando automaticamente, você vai te auxiliar durante o teste, tá? E também durante a memorização que eu estou demonstrando para vocês. Seguinte, tá? Vou sair em salvar, vou colocar aqui em autogravar, que rápido, né? Então vamos lá, eu vou colocar aqui no pino 1, no componente. Coloquei no pino 1, ele vai memorizar para mim, tá vendo? Automaticamente. Vou colocar agora no pino 2, agora vou, pino 3, tá vendo? Vou pular ali. Pino 4, pino 5, pino 6, pino 7, pino 7, pino 8, pino 9, pino 10. 10, pino 11, pino 12, pino 13, pino 14, pino 15, pino 16, coloquei no pino 16, pino 17, pino 17, pino 18, pino 19, pino 20, pino 16, pino 16, pino 18, pino 17 e linki Salvei, ele já esta salvo aqui, se quiser editar ele, posso clicar em edição, editar editar as curvas dele, né? Aqui eu posso editar o ponto, modo de curvas normal, sim, vou editar, aqui já está todos os pinos que eu gravei, mas se for que eu tenha um pino 8 que eu queira regravar, posso regravar ele, ou posso também editar os pinos dele aqui, tá? Posso simplesmente editar o pino, aqui estão todas as marcações, eu posso simplesmente reiniciar a marcação e refazer de novo, senão é só sair e salvar, tá? Canceler isso aí, tá aqui, vou abrir o teste agora, tá? Vou testar ele e vou simplesmente instalar, reparem, lembra que a gente recebeu uma informação no pino? Bom, isso aqui é o modo teste, vou colocar agora no pino 1, vou selecionar o altmedir, ele pular pra mim, tá? Coloquei altmedir, pino 2, lembra no pino 2? Olha só, essa é a informação no pino 2, tá vendo? Agora aparece essa informação somente no pino, durante a gravação. teste, né? Coloquei no pino 2, ele pulou pra mim no pino 3, bateu, né? Pino 3, pino 4, pino 5, olha lá, agora o pino 6, tá vendo? Vai falar, ó, apareceu a informação no pino 6, é se pino 6 fazer algo. Vou fazer algo no pino 6, vou colocar no pino 6, coloquei no pino 6, ele pulou pra mim. Se estiver aqui, ele pulou pro próximo pino. Pino 7, pino 8, pino 9, pino 10, pino 11, pino 12, pino 13, coloquei no pino 13, coloquei e pulou pro próximo pino. Pino 14, agora o pino 15, coloquei no pino 16, está ok, o pino 17, pino 18, o 19, está ok, coloquei no pino 20 agora, perfeito, o componente está ok. É isso aí, pessoal.